É galera, hoje tem muito salve hein mano, mas vamos lá, já começou bom, olha só Salve pro princeso LK Ocria, Arthur Nascimento, João Lucas, Paulo Henrique, perdão Henrique Barbosa, Isaías Kennedy, Eric Orestes, Pedro BR, Carlos Vitor Oliveira, Ezequiel, Ramon, Luiz Pérez, Cristiano Júnior, Pedro, Gustavo Monteiro, Luan Seben, Lucas Oliveira, Rede dos Memes, Marcelo Silva, Diogo Augusto, Guilherme Muniz, Flávio Santos Play, Jean, Caio Ribeiro, Cláudio Gabriel, Thales Kisner, Yuri Dias, Alexandre Fagundi e Lucas Daniel, meu Deus, quantos salve hein, muito obrigado a quem tá me seguindo lá no Instagram E se você quiser um salve no próximo vídeo, segue lá também, beleza? Galera, se você curte Daily Vlog, se inscreve no canal do meu parceiro, do meu amigo aí, lá do Jean Vlogs, beleza? Que a gente tá fazendo um Daily Vlog muito da hora, eu vou deixar aqui na descrição o canal dele E também, entra lá no canal do CD7 Gamer, ele faz vídeo de patch mobile, lança todas as novidades sobre patch, sobre jogos mobile, de futebol Então, entra lá, o cara que fez essa também também, ficou muito top E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal dele, beleza? Então é isso, tamo junto e bora pro vídeo pra esse final super emocionante, só vamos E vamos lá galera, rumo a final da Libertadores e vai ser na Arena da Baixada e eu achando que ia ser no Nacional de Santiago Mas tá bom mano, tá bom, bom que varia o estádio aí E foi um estádio surpresa, é a final da Libertadores contra o Atlético Goianiense E vamos lá, chegou o momento mais esperado da nossa carreira Que é esse estudo da Libertadores inédito, a gente não conquistou ainda Pode ser a primeira e única vez que a gente vai conquistar aqui agora Porque essa é a nossa última temporada do Rumo ao Estrelato Estamos chegando aí a nossa reta final da carreira aqui na América É rapaz, vamos lá ó Nosso time tá pronto, hoje tá com ponta esquerda né, pra essa final grandiosíssima Como vocês podem ver o Ham City tá ali no Atlético Goianiense, cara, que loucura Atlético Goianiense que tá formando um time bom também né Jogadores ali não muito conhecidos que estão evoluindo E o jogador, destaque deles é o Christian Com meia esquerda, olha só cara, vamos lá, vamos lá É a finalíssima galera, é a finalíssima da Libertadores O momento mais esperado chegou Vamos lá, pra cima deles River Hashtag pra cima deles River, bota lá se você tá acreditando Deixa nos comentários, hashtag pra cima deles River Se você tá acreditando no título mano, isso só, vamos Vamos lá, vamos lá, vies, vem uma Alvarez Sobrou E ninguém chegou ali pra empurrar pro gol essa bola Opa, boa, 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 boa Vai, vai, rola filho Ah, o cara demorou muito em rolar a bola Olha só, ele fez a falta Demorou muito a rolar a bola O Alvarez vai bater para o gol O goleiro fez uma bela defesa Incrível a jogada aí do River Plate Agora com o Saúl Depois finalizando com o Alvarez O matador E agora tem de cabeça Essa bola passa direto River Plate querendo abrir o placa logo Para resolver o jogo desde o início Porque sempre foi o lembro do River Plate Resolvi o jogo logo Vai ver o Alvarez Tentou bater, bateu para o gol E está lá dentro O Alvarez ali Aos trancos e barrando Chutou Bola barrou no zagueiro E sobrou Para ele fazer o primeiro gol da final Na verdade nem sei o que aconteceu ali É realmente Chutou Não de biquinho ali E a bola de barrou no zagueiro E a bola sobrou Para ele mesmo Juan Alvarez Marcar o primeiro da partida E está aí 1 a 0 Para cima da Tlético Aniense Aqui na final da Liberta Acima deles O Atlético Aniense Tira essa bola de barra Tira essa bola aí Armani Júnior Brandão agora para cabecear O Atlético Aniense não vem de bobeira não Também quer jogo Quer resultado O Atlético Aniense Já vem mais eles Desse boa Gente A faixa Muito bem Isso é nosso Olha só Nossa Júnior Brandão Perdeu uma oportunidade Incrível agora Saiu na cara do gol Ih, pra mim tava em condição irregular E não marcou bandeirinha, hein, cara Na hora do passe ali a gente tinha passado da linha de impedimento Olha o chute daqui, meia bateu pro gol Em cima do goleiro Nossa, que domínio do Lavese Cruzou Com a Álvares Nossa, valeu Que passe do palácio, pega Isso, garoto Bate colocadinho Errou Samuel agora peste uma grande oportunidade Pra ampliar esse placar na final da Libertadores Mas tava muito bem marcado, né Mas bateu colocadinho ali Boa, limpou, bateu pro gol E tá lá dentro E tá lá dentro Meu primeiro gol em uma final de Libertadores Ampliando o placar muito bem Bola sobrou Deu ruim Ele é matador Não pode deixar ele sozinho Muito menos dar um mole desse Vieram os dois pra cima de mim marcar E os dois foram no contrapé Foram secos Camusice mete marcação E acabou sofrendo aí o drible Sofrendo o segundo gol Do jogo E tá aí Dois a zero Pra cima do Atlético Goianiense Na final da Libertadores Os caras chegando Tira daí Pelo amor de Deus Vai acabar o primeiro tempo já Mas tem vontade do Goianiense Chegando agora O cara lá em cima sozinho Marca o cara lá Bora, bora Olha o biscoitinho aí Isso Acaba o primeiro tempo Que jogo, hein Emocionante Pau a pau O Atlético Goianiense finalizou Tanto contra o River Plate Mas o River Plate foi muito mais efetivo Por enquanto no intervalo Fazendo meu 18º gol Nessa edição de Libertadores É, mano Acho que ninguém fez 18 gols De uma Libertadores Eu acho que não Joga mais pelo flanco Temos mais que Tá Eu tô jogando pelo flanco Beleza Vamos lá, então Início de ciclo do tempo Contra o Atlético Goianiense Aqui na final da Libertadores Na Arena da Baixada E vamos lá Lá vem Christian Começando com tudo aí Já o segundo tempo O Atlético Goianiense Atacando Vem de cabeça Armani Boa Incrível como ele faz tudo Parecer fácil Olha os cara chegando Que golaço É ele mesmo O destaque do time Do Atlético Goianiense Christian Pra fazer um golaço E diminuir o placar E tá aí 2x1 Diminui o Atlético Goianiense Não podemos dar esse mole mais Olha só Deixar ele sozinho Belo Dominou no peito E bateu Com consciência Belo gol do Atlético Goianiense Vamos lá Pra cima deles River Vamos abaixar a cabeça E ampliar esse placar mais Ainda que tá perigoso 2x1 Lá vem o Jonathan Vai acontecer o que agora Meu Deus Não Empato o Atlético Goianiense Um atrás do outro Junior Brandão Pra fazer 2x2 Ih rapaz River Plate Apagou na partida Simplesmente não Entrou no segundo tempo Ainda River Plate Agora tomar cuidado Pra não tomar virada Tá aí Junior Brandão Vai empatar o jogo 2x2 Olha só de cabeça Palácio Acabou passando Por cima do gol Foi uma boa tentativa Boa Bate pro gol Colocado Não Cara Bate colocado Velho Numa hora dessa Só bateu com a parte externa Do pé Samuel Não acredito nisso E o técnico E o técnico tinha fez as 3 substituições Então o que significa o povo fica até o final Entrou o Lucas Prato Que não tem um bom histórico na final de Libertadores Vai estragou a última Vai estragou a última Na vida real Vai desblocado E está lá dentro 3x2 2x2 para cima do Atlético Retoma a liderança do placar de novo Que jogo emocionante é esse meus amigos Que final é essa Olha só que Nossa Zagueiro atrapalhou o goleiro Bota no contrapéu Essa bola pega na trave Incrível Incrível E está aí 3x2 Para a senhora das goianiense O técnico colocou muito mais atacante Agora para destacar Temos que tomar cuidado Para a gente não perder essa bola E tomar um contra-ataque Porque a gente está com Só com os zagueiros Não tem volante Sem medo de ligação nenhum Só com o atacante Então eu vou ter que voltar para marcar Vou ter que dar meu sangue aqui Também né Para ajudar o time Ah não Não perde a bola O time Putz grila Vem a outra para marcar Olha cara Olha o Júnior Brandão Pelo amor de Deus Vamos botar para marcar Vamos botar para marcar Tira Isso Boa Atrapalhei ali Bem Vem Boa saúde Ei Sai Nossa rapaz Vai vai Enrola o máximo que der Alguém chega Vai 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 Tira daí Gente Vou marcar o cara Até o fim Mano Falta um pouco Para acabar Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Marca Vou marcar aqui Isso Pácio Não Os caras vão buscar até o fim esse gol rapaz Isso garoto Vai time Vai time Fecha o cara time Sobrou Perfeito Mano Continua time Continua time Continua Olha que pressão Da máquina Tira daí Caramba Isso Acaba Juiz Isso Campeões Pô Meu Deus Que pressão Foi esse final Mano Caraca Que Simplesmente A melhor final Que eu já joguei Em toda a minha vida Mano Simplesmente Ainda bem que tá gravado Ainda bem que tá gravado Amigos Eu simplesmente Não consigo acreditar Que o jogo foi esse Eu achei que a gente ia tomar virada Eu achei que a gente ia tomar Mano E tá aí Campeões Da Libertadores Da América River Plate Campeão Pela segunda vez E tá aí Mano Bi Da América Finalmente Conseguimos Conquistar Nosso título Da Libertadores O título mais esperado Dos sonhos Chegou né Cara E que final emocionante Pra fechar com chave de ouro Mesmo Olha o técnico Mandando que eu preciso Jogar melhor Da próxima vez Sendo que eu decidi O jogo Né Ah Antilode Fica quietinho Cara Fica quietinho Mano Eu coloquei no bolso Essa Libertadores Fazendo meu Décimo nono Gol Cara Que loucura foi essa Sem te perder Se eu sou completamente Em vão Da situação Completamente em vão Essa temporada A verdade Passando pelo Flamengo Também Né Nossa Pra semifinal Foi insana Olha só Cara Muito pau a pau Essa final Realmente foi digno Desses dois Semistérios na final 13 chutes Contra 12 chutes Né 5 a gol do River Plate E 8 a gol Do Atlético Goianiense Atlético Goianiense Com 53% De posse de bola Em time 47 Galera Deixa o like Pelo amor de Deus Deixa o like Essa merece Tá bom galera Então isso Foram por aqui Calma que isso não é o último episódio Ainda né Temos a Copa América Pra decidir E pra sermos O melhor jogador do mundo Pra sermos o melhor do mundo Né Temos que ter o título De assistências Na Copa América Então vamos estar buscando isso No próximo vídeo Beleza Aí galera Quase que eu esqueci De mostrar pra vocês Resultados finais Aqui da Libertadores É claro Tá aí mano 3 a 2 campeões De tudo Vamos lá Fui o melhor jogador E também fui O melhor marcador Falou Valeu Falou Finalmente Ganhamos aí o anel De melhor jogador Da América É isso aí É isso aí Tá aí mano Temporada foi nossa mesmo Foi digno de ser campeão De tudo né Trip se coroa Veio Agora vamos esperar Pela seleção também Beleza Então é isso galera Vou ficando por aqui Tamo junto Valeu Falou E até a próxima Valeu